Ai, que horror, Alfredo! O que, querida? Essa estria é enorme! Ontem não estava aqui! Que estria, meu bem! Que estria! Que estria! Parece uma barata branca! Vai dizer que não tá vendo? Querida, eu sou médico e tô dizendo, não tem nada aí! O nome disso é desmorfia corporal! Uma doença que faz a pessoa bonita, com o corpo perfeito, achar defeito em si própria na busca pela perfeição estética! Não é possível! Eu tô vendo! Eu sou médico! Confia em mim! Tá, mas não é possível! Eu vou mostrar pra Débora quando ela chegar! Mostra! Oi, pai! Débora? Sim! Quando você chegar, sua mãe vai mostrar uma estria gigante, parecendo uma barata branca! Diga que não viu nada! Vou mentir por quê? Porque o convênio tá pagando uma merda! O consultório esvaziou com a crise! E se ela cismar de comprar creme importado, fazer peeling, microdermatobrasão, intradermoterapia, micropunturação e laser terapia, não vai sobrar dinheiro pra gente ir pra Miami! Nossa, é caro assim? Filha, eu sou médico! Não tem nada aí, mãe! Ai, que alívio!